Olha, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem, olha, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho leão Olha, já é bem, fumegando, apitando, chamando os que salem do trem Olha, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o trem das sete horas, é o último do sertão Olha, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu, é o céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões Ai, lá vem Deus, deslizando do céu entre plumas de mil megatons Ai, olha o mal, vem de braços e abraços, comendo romance astral Ai, olha o mal, vem de braços e abraços, comendo romance astral Obrigado Obrigado, gente Obrigado.